Diana Rúbia Sena Assunção, de 60 anos de idade, morreu na noite deste sábado, no Hospital Geral de Caxias. Ela estava internada há dois dias. A dona de casa foi vítima de um acidente de trânsito ocorrido na Avenida Santos Dumont. A vítima estava na garupa de uma moto pilotada pelo marido. Quando o casal passava por esse trecho da avenida, a mulher se desequilibrou e caiu. Na queda, a vítima bateu a cabeça e foi levada ao hospital em estado grave, mas acabou morrendo. O corpo foi encaminhado ao IML para passar por perícia e, em seguida, foi liberado para a família. Infelizmente, ontem, por volta das seis horas da manhã, ela entrou em óbito, em consequência do traumatismo crâniano que sofreu. Esse corpo foi informado, o óbito foi informado via assistente social do complexo hospitalar, de bloqueio para lá, foram feitos os procedimentos de praxe, o corpo foi levado para o IML, foi necroficiado, em seguida foi liberado para os familiares. Obrigado. 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 Obrigado.